Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca. Pessoal, hoje novidade aqui no Espaço Pesca, na loja Espaço Pesca. Eu vou mostrar pra vocês essas esquinhas aqui, olha só. Pampo da KV. Pampo da KV. É um popper bacana pra caramba, você pescar em mar, pescar sul no Amazonas. Ele popa pra caramba e consegue zarar muitíssimo bem também. Vamos dar uma olhada, eu vou mostrar os detalhes pra vocês. Vamos lá. Então vamos lá pessoal, você vai colocar lá www.espaço-pesca.com.br Vou mostrar direitinho pra vocês as cores, comentar um pouco sobre as iscas. É uma isca bacana pra caramba. Fiz uma descrição perfeita, fidelídica dela. Vai colocar na lupinha lá, vai colocar lá, pampo, pampo. Aí já vai aparecer várias cores, né? Vai na principal, que é essa aqui, que não diz a cor, né? Já vai na principal, que aparece todas as cores, tá? É uma isca de R$24,00. É uma isca, hoje, né? Não sei que dia que você vai estar vendo esse vídeo, mas é uma isca de R$24,00. Você pode dividir isso em quatro, aparece aqui duas vezes, mas você pode dividir em quatro vezes sem juros. Ou à vista você tem 5% de desconto, né? É uma isquinha da KV, modelo, o nome é Pampo. Ela tem 15 cm, pesa 34 gramas. É um peso de arremesso fabuloso pra você pescar em mar, pra você pescar no Amazonas, tá? Formato de venda é uma única isca por pacotinho. Já vai com garateia. Na foto aparece em garateia pra não poluir, porque fica mais fácil, tá? Ela vem com garateia na cabeça, aqui. São três jogos de garateia, tá? É uma superfície Popper Zara, porque você consegue zarar com ela tranquilamente. São cinco cores disponíveis, tá? Vou mostrar pra vocês primeiras cores. Branco com rosa. Rosa com transparente. Transparente, costas, amarelo, limão e barriga laranja. Branco, cabeça vermelha. E o branco, osso. E aí volta pro rosa. São cores maravilhosas. Tudo cor pegadeira. Já vendeu bastante, mas tem ainda essas duas e vai chegar mais, tá, pessoal? Ó, a Pampo é uma Pension Popper, que pode ser trabalhada como uma Zara. Com toques consecutivos de ponta de vara, fazendo a isca traçar movimentos de forma de Z, Zara, na água. Assim, com sua boca côncava, ela vem jogando água para todos os asos. É excelente pra pescaria oceânica, com destaque para anchovas, que não resistem. É verdade, já fiz o teste, é muito boa, tá? Fazem o maior sucesso também nas pescarias de grandes tucunarés e grandes cachorras, tá bom? Então, é muito boa, muito boa a isca mesmo. Vale muitíssima pena, tá bom? Então, vou mostrar de novo aqui as cores pra vocês, ó. Branco com rosa. Rosa transparente. Rosa com costas, amarelo, limão e barriga laranja. Branco com cabeça vermelha. E o branco, osso. Como eu disse pra vocês, peso de arremesso maravilhoso pra você pescar, por exemplo, pescarias oceânicas, pra você pescar os açus na Amazônia, vai muitíssimo bem mesmo. Ela simplesmente arrebenta e é uma isca barata, bem barata, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele joia pra gente e se inscreva no canal aí, caso você ainda não é inscrito, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri